Vamos pular! Eu conheço a Deus e você, eu vivo pra Deus e você, eu canto pra Deus e você, eu sou o milho de Deus e você, não me importo como o que dizem, não se preocupe como o que falam, fomos criados para adorá-los, deu a vida pra cantar. Todo o ser que respira, oh meu Senhor Todo o ser que respira, oh meu Senhor Louve-o Senhor! E todo o ser que respira, oh meu Senhor Louvo, fanático, extraterrestre Alguém já te chamou, sim Cantar do Deus que criou você E que ninguém nunca o viu na TV Não me importo como o que dizem, não se preocupe como o que falam, fomos criados para adorá-los, deu a vida, eu quero ver tão famosa pra cantar. Todos o ser que respira, oh meu Senhor Todos o ser que respira, oh meu Senhor Todo ser que respira, ó meu Senhor Todo ser que respira, ó meu Senhor Louvai com instrumentos de cordas Louvai com símbolos sonoros Louvai com a sua voz Louvai a Deus todos os povos Com o som de um verdadeiro adorador Louvai ao Senhor Todo ser que respira, ó meu Senhor Todo ser que respira, ó meu Senhor Todo ser que respira, ó meu Senhor Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal